A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu aprecio mais que eu apresente como... Como o Joan Como o companheiro da Academia Como uma pessoa que tem sempre soluções Muito esclarecidas Muito simples E pronto Deixa-me que diga alguma coisa da tua formação Para saber o que a gente tem aqui à frente A tua formação é em jornalismo e em antropologia É uma pessoa de sete mundos Eu gostei de ler a bibliografia que envio Enfim, tem colaborações E participação Muito direta Em publicações de todo o mundo E deixa-me só que Diga que aprecio oficialmente O trabalho que faz No centro Pode dizer É isso Enfim, todo o trabalho que faz Para... Para que vivamos num mundo sem violência E sem mortes E se sente que se mate uma outra E assim E enfim Ele... A apresentação Que nos vai fazer Chama-se... Algum apontamento sobre Uma escrita galaica E vou levar a palavra Três quartos Três quartos Antes de mais Para organizar também a ilha Não é? É realmente Que vou tentar apresentar hoje E em relação com E também Outros pontos E com frequência Estas inscrições Estas inscrições são... Fitos demarcatorios Entre distintos territórios Similares nesse sentido As funções que, por exemplo Já foram documentadas na Galicia Para os petróglifos de termo Por exemplo, na obra de E é uma lógica muito similar E normalmente O conteúdo destas inscrições Destas pedras É... Sinealógico Não se trata de enterramentos em princípio Mas... Inscrições que fazem... Normalmente com as fórmulas Muito simples Que é X Filho de Y Descendente de... Não é? Ou do clá de fórmula E... E como... Como os restantes... Os restantes petróglifos São marcas de termo, não é? De límites Que também tem uma grande importância aqui na Galicia É... São o que Ferro Poussano chamava monumentos, não é? Do latim monere, advertir E... No sentido de... Alertar a pessoa que está caminhando Que está atravessando essa... Por esse lugar Que está entrando num... Num outro território Num outro lugar Num outra jurisdição E... Está embr환iva De que a aluna D.. Um Técuma... Tieron e o século III E o século VI Na nossa era, não é? Então... Normalmente... Não se conservam inscrições anteriores Isto fez que a maior parte dos autores, não todos, mas a maior parte, interpretaram a emergência da escrita orgâmica como uma adaptação ou como uma apropriação por parte dos povos célticos de uma tradição da escrita que não era a sua Então seria uma espécie de escrita críptica, uma versão críptica aparecida por imitação dos alfabetos latinos, o alfabeto grego, com o qual teriam contato especialmente depois do período da invasão romana. E algum outro autor sim que tenha apontado que a origem podia ser anterior, podia ser uma origem independente e não é frequente, mas alguns autores mesmo apontaram para uma origem ligada a uma linguagem gestual, gesticulada prévia e, portanto, não conectada com a transcrição fonética da linguagem articulada. E, bom, essas são poucas ideias, o conhecimento que hoje existe através das evidências arqueológicas, das inscrições orgâmicas. Depois também há numerosas referências a esta escrita e depois vamos ir a tratar o conceito de escrita que esperamos nos problematizar um bocado sobre ele, que é no ciclo mitológico irlandês, não é? Há numerosas, numerosíssimas referências a Ogami, ao uso do Ogami. Por exemplo, num episódio no que com o rei da Irlanda é visitado pelo deus Lugh, não é? E nessa aparição, nessa visita, Lugh recita um poema, uma criação lírica, que enumera o nome dos reis futuros da Irlanda até os fins dos tempos, não é? Todos os reis que iriam suceder a Com até o fim dos tempos. E, então, nessa referência, não lembro agora mesmo qual o livro, o bardo do rei Kohn tenta memorizar, não é? Mas ele não consegue memorizar todos esses nomes, toda essa numeração e, por isso, numa rama, numa árvore de teixo, começa a fazer inscrições orgâmicas que recolhem essa enorme sinologia, não é? Fala-se que era uma rama de teixo de sete metros de longo com oito cantos, não é? Não queria fazer as inscrições orgâmicas. Não vou entrar muito a descrever o que é o alfabeto orgâmico, não é? Porque realmente o que pretendo discutir hoje, e possivelmente teremos alguma polêmica sobre o assunto é as origens e a realidade do Ogam prévia à sua assimilação como alfabeto. E, nesse sentido, não sei, estávamos falando desta aparición, do ciclo mitológico, e, nesse sentido, o ciclo mitológico também aponta para algumas questões que não sabemos porque, obviamente, a escrita orgâmica deixou-se de utilizar por volta do século VI e não temos uma referência viva de como é que, ou acreditamos, não temos uma referência viva de como é que era, de facto, utilizada, não é? Outro episódio no ciclo mitológico é quando Kukulain, não é? O herói do Ulster, visita o rei da Alba, da Escócia, e lhe faz entrega da sua espada para que, na ausência dele, no aviácio, o rei da Escócia possa tomar o seu acento na corte do Ulster. E essa espada, na referência do ciclo mitológico, há uma referência que a espada tinha a marca, uma inscrição de Ogam, que era a marca de Kukulain, do herói. E estas duas questões, vamos, do ciclo, estas duas referências mitológicas, não é? De Ogam como um sistema para memorizar ou para representar seneologias, seneologias complexas e longas, e, por outra parte, a referência à espada, a referência a uma marca pessoal que é representada com esse símbolo, não é? Os símbolos orgâmicos, são dois temas que vamos retomar. E, antes disso, eu queria abrir uma questão, não é? Para Kukulain, e a questão é o que é a escrita, não é? Aqui, tendes um dos livros através dos quais conhecemos, ainda que há diversas, não todo mundo concorda, não é? Com a fiabilidade desta fonte, do livro Pai da Tamota, não é? De 1990, no que se explica, há um dos livros nos quais se fala sobre o Ogam, não é? E essas representações. Outro exemplo de escrita, não é? Os Lucíadas. E qual é a ideia de escrita que tem o público? Quando falamos de escrita, o que é a escrita? Porque, também, quando Xulio César, não é? Faço o seu livro sobre as guerras na Galia, faço uma referência, não é? Que a escrita não era bem vista, ou não era utilizada, embora sim que havia constância, não é? Que nas Galias se conhecia o alfabeto greu e se utilizava para algumas funções. Os druidas, por exemplo, preçavam especialmente a memória, a memorização, e certos conhecimentos não eram suscetíveis de ser representados na escrita. Então, há uma crença, não é? Uma constatação de que a maior parte dos povos céltimos não utilizariam a escrita. E a questão é que a definição da escrita é problemática. Eu considero que é problemática. Não sei qual é a definição. Qual seria a vossa definição da escrita? O que é a escrita? Para falar, é. Essa é a ideia partilhada pelo público inteiro. A ideia convencional de escrita, que existe ainda hoje, que é a ideia prevalecente, é precisamente isso. A escrita é a transcrição fonética da linguagem articulada, não é? É um instrumento mecânico de transliteração, se quisermos, da linguagem oral, dos sons, a uma forma, a uma representação gráfica. E, então, obviamente, o organ, nesta forma, é a escrita, não é? Os luciedas... Os luciedas é a escrita, não sei se conhecem o que é isto. Conhecem? São as placas de Xisto, do Algarve e do Alentejo, não é? Do Neolítico Final, aproximadamente 3.500, 2.000 anos antes da nossa era. Isto é a escrita? Sim, o nome é o nome é o nome de Suárez. Por que é a escrita? É uma forma de comunicação. Pois, mas já são definições muito distintas, não é? Claro. Não sei se conhecem os detalhes destas placas de Xisto. As placas de Xisto foram estudadas com muito detalhe por uma autora luso-descendente, mas que está nos Estados Unidos, que é Katrina Lilius. E depois de fazer uma base de dados, que aliás está online, na que se recolhem e descrevem mais de mil destas placas. Estas placas estão especialmente presentes nos enterramentos, nos túmulos megalíticos, do Alentejo e também do Algarve. E o que ela descobriu, com esta base de dados, é que há um padrão. Há um padrão no qual a base de todas estas placas representa a linhagem. Uma seguinte faixa representa a cadência, não é? A cadência quer dizer a posição relativa de um indivíduo dentro da sua geração, se há o primeiro filho ou filha, não é? O segundo, o terceiro, a irmã, não é? E depois a parte superior representaria o género. Então temos um instrumento mnemónico, não é? De memória, através do qual um povo, que morava numa altura, num território, escrevia a sua história, escrevia a história da sua linhagem. Identificava e conseguia identificar um indivíduo, em referência à sua linhagem, às faixas na parte anterior, representa o número, a distância genealógica até um certo inundador da linhagem, não é? A seguinte faixa seria o indivíduo concreto dentro da sua geração e o último é uma marca, provavelmente, de género. E isto é, Lílius finaliza concluindo que isto é uma forma de escrita, só que é uma forma de escrita dependente de qual é a nossa concepção de escrita. E o exemplo na direita é de um castro em Tabullo del Monte, em León, em Agalaes, num castro na Estela, é uma Estela, não lembro a data, mas é muito posterior, e é uma Estela que apresenta uma lógica muito similar. O que Lílius também descobriu é que esta fórmula, esta fórmula que fazia na altura, era o que já conhecemos sobre o megalitismo em geral, que, como as inscrições orgâmicas, sempre se colocam normalmente as indes, não é? Então, são instrumentos para dotar o território da memória. Os enterramentos é o que sacraliza a terra e é o que ajuda a estabelecer esses limites, não é? Entre grupos e os direitos de uso sobre uma série de territórios. Depois do Neolítico final, por volta do ano 2000, o que acontece é que estas placas de xisto começam a desaparecer e são substituídas por cerâmica. E não há ainda um estudo sobre o assunto, eu, pelo menos, ainda não conheço, mas é muito provável que a mesma lógica, do que provisoriamente vamos chamar escrita, mas a mesma lógica mnemônica de criar um instrumento que consegue comunicar e representar ideias relativamente concretas, não é? Numa forma, no tempo, não é? Que perdure. É possível que mudara o suporte, mas que continuasse. De facto, uma das conclusões dos seus trabalhos é que é necessária uma redução dos motivos cerâmicos, não é? Também da idade do ferro e, particularmente, acho que seria muito interessante fazer algo assim, também na Galicia. Então, eu considero que isto é escrita, mas aí, mais à frente, vamos discutir quais são as definições e quais são os problemas pelos quais temos uma definição de escrita muito limitada. A definição convencional de escrita é muito limitada. Aqui temos umas marcas de torques do Castro de Lavarda, a Senza Mora, de aproximadamente do I século antes da nossa era. É uma obra de Perea e Rovira. Anteriormente, muitas destas marcas consideravam-se simplesmente ornamentos, como acontecia com as placas de xisto do Algarve, não é? E, valentemente, as interpretações anteriores, bom, solucionavam o assunto indicando que tinha algum significado máximo, que, obviamente, também tinha, mas não procuravam nenhuma explicação além. Nestas marcas de torques, acontece o mesmo, eram considerados simplesmente ornamentos. E o que Perea e Rovira acabaram por concluir é que são marcas familiares, são uma série de marcas que identificam a família dentro do clã. Alguns autores discutiam se poderiam ser marcas profissionais, não é? Dourives, mas parece que não teria muito sentido no quadro da organização da sociedade na altura. A diferença, por exemplo, das marcas profissionais que sim encontramos na terra sigilata, não é? As marcas de alfareiros, já com posterioridade da ocupação romana. E aqui temos outra forma de escrita, desta volta do século XX, à esquerda, a porta da capela de Santa Tegra, na guarda, com marcas de marinheiros, aleus e portugueses que peregrinavam essa capela, não é? E, na direita, uma outra capela próxima, das portas, as antigas portas da capela da Nossa Senhora da Bonança, em âncora, com uma representação similar. Então, isto é escrita ou não é escrita? Bem, depois temos uma forma aqui, queria que estivessem presentes, não é? Estas marcas do Castro de Lavar, da Sença Mora, e estas são outras marcas da freguesia de Múrias de Rao, que é uma aldeia no Sancares, e, neste caso, temos umas marcas que são notavelmente similares, não é? As de Lavardas, dois mil anos mais antigos. Múrias de Rao é uma aldeia, o Marcos, possivelmente, não é? Como conhecês, não é? Estáis próximos. É uma aldeia que tinha aproximadamente 15 casas habitadas, e cada uma das casas tinha a sua marca, a marca da sua família. Essas marcas respondiam a uma série de signos, de marcas base, não é? E eram utilizadas para, entre outras funções, para marcar as árvores, não é? As árvores de cada família dentro dos baldios, dos montes comunais, e para outras funções, por exemplo, nesta parte, o monte, os baldios pro-indivisos, com frequência repartiam-se uma vez por ano, no que se chamavam as alçadas ou searas, e cada casa, cada família, tinha uma destas marcas, uma figura de madeira, com a qual se facia um sorteio para decidir que seara, qual lote, qual finca, corresponderia a cada família nesse ano, não é? E, outro exemplo, desta vez, detrás dos montes, que talvez também conheçam, é a tala do rio de honor, neste caso, é um sistema que, na freguesia, não é? Do rio de honor, no povo, servia para, era um sistema de contagem, não é? Para as distintos, os distintos trabalhos comunitários que eram feitos na aldeia, não é? Cada casa, de forma rotatória, tinha que assumir uma série de funções comunitárias, ou de aproveitamentos comunitários de certos recursos, e esses aproveitamentos, essas quendas, não é? Ou responsabilidades, eram anotadas através do sistema de marcas nas talas, que, de fato, estão conservadas no Museu de Antropologia de Lisboa, acho que há uma exposição permanente. Então, este é um, do lado, rio do honor, do lado, dentro do estado português, existia uma ordem, não é? Das casas da aldeia, e essa ordem era representada na tala. Na tala, não é? Esta tala é muito similar a esta mesma tala de Múrias de Rao, onde também se tomava nota, digamos, neste caso, dos aproveitamentos as seadas, nos valdios dessa freguesia. Então, aqui o problema que apresentam estas formas de escrita, vamos assumir que é escrita, é que elas não se correspondem com a visão tradicional, ou a visão, não tradicional, desculpe, a visão convencional, de escrita como transcrição fonética da língua articulada. Isto é outra coisa, aqui não temos uma transcrição de uma língua articulada. E interessa, interessa perguntar-se quando é que emerge esta ideia, esta definição. Não é? A escrita, o que faz? Esta definição convencional de escrita é utilizada desde a partir de meia-auta do século XIX para elaborar, para criar uma distinção entre sociedades civilizadas e sociedades primitivas. É uma definição que serve para criar classificações binárias, não é? Entre prehistória e história. A escrita, não é? É o que marca o que se chama é uma rotura histórica. Também dentro das sociedades, entre as poboações, a poboação, os indivíduos iletrados e os indivíduos alfabetizados. Então, o que emerge desta definição que temos que contextualizar para entender um pouco a lógica é um resultado do evolucionismo social, não é? No contexto do colonialismo e da classificação hierárquica de sociedades, não é? De culturas e também de indivíduos dentro das sociedades. Então, conforme a visão tradicional da historiografia, não é? A partir do século XIX, existe uma rotura histórica, não é? a escrita lingüística ou a escrita alfabética e isso faz que podamos começar a falar de história e de história, não é? As consequências dessa rotura, dessa barreira artificial que é criada é, em primeiro lugar, a negação da historicidade dos povos indígenas e das sociedades lagregas, também europeias, onde não se pratica essa forma de escrita, não é? Então, é uma definição que parte de uma ideia logocêntrica, não é? A letra, a letra, o alfabeto é o centro da conceição da forma na que se poden representar as ideias e os conceitos e, obviamente, é também uma visão etnocêntrica, não é? Que parte da ideia de qual alfabeto, que, obviamente, há escritas lingüísticas que não são alfabéticas, não é? Com certeza já conhece, mas é a ideia do alfabeto, não é? Da escrita alfabética como ponto final, num modelo de evolução linear, não é? Que passa, que se inicia desde a non escrita, não é? Os povos ágrafos, todos os povos que não têm qualquer forma de escrita, os desenhos pitóricos e, finalmente, as escritas alfabéticas que tamén se chaman na literatura escrita pura, escrita plena, escrita verdadeira. No entanto, esta definición nasce nun contexto concreto, não é? Falávamos descoberta de conxuntos de arte rupestre. E estes conxuntos de arte rupestre, como tamén agora na Galiza, não é? Temos a cova de Eirós, que está gerando muita polémica, estas descobertas criavam um desafío, um desafío às presunções teológicas, endocentristas, porque o que moitas destes exemplos de arte rupestre indicaban sobre os povos incivilizados, que era a ideia tanto nos propios ancestros dos habitantes da Europa, como tamén que na altura ainda pensaban se que eran descendentes de fenícios ou de outras civilizações, esta arte rupestre o que demonstra é que estes povos sim tinham capacidade e a autoconsciência da sua história, porque moitas destas formas o que expresan é a autoconsciência sobre a história, e esa autoconsciência da história é o que estava sendo utilizado nesse contexto do colonialismo para negar a historicidade das sociedades ágrafas, das sociedades incivilizadas, não é? Portanto, estas descobertas en parte atacaban os fundamentos ideológicos do colonialismo. Por la contra, desde alguns anos atrás, alguns historiadores como o Smeil começaram a falar de história profunda, Deep History, e aí o que se pretende é tirar essa relevância, tirar esse monopolio da escrita como o princípio, digamos, da historicidade. Então, minimizando isso, considera-se que a capacidade humana de lembrar e representar o passado é, e não a emergência de uma forma de transcrição mecânica, é fonética, é isso, essa capacidade de lembrar e representar o passado o que pode ser considerado como essa ideia da história. Então, é a memória, é a oralidade que estabelece as bases da história e não a emergência da escrita alfabética. Então, o que se pretende é quebrar essa separação entre povos que não têm escrita ou povos que não têm história e desafiar essa noção, essa definição de escrita nocêntrica e logocêntrica. Então, aclarado um pouco esse contexto, queria também apresentar algumas ideias sobre alguns autores que sim que desafiaram essa ideia e que nos vão ajudar precisamente a entender a questão da escrita orgânica que é o tema no fim dos contas desta apresentação um pouco paótica. Um dos primeiros autores era um linguista neclandês, Jaxman Gineken, que em 1939 escreveu uma tese na que defendia que seria uma linguagem gestual a que seria prévia à linguagem inscrita e que seria essa linguagem mímica ou gestural que depois seria representada com marcas visuais. Então, haveria uma série de marcas visuais que, de alguma forma, procuran resistir essa linguagem de gestos. Isto também conecta com o que alguns historiadores que estudaram o caso do Ogan têm apontado. O caso do Ogan talvez já reconhecem isso, é um sistema de base 5, de grupos de 5 até 20. Uma das explicações a isso era que seria originalmente um sistema de contagem que temos cinco dedos em cada mão, 5, 5, 5, 5, fazem 20 e, de fato, no Ogan Tract, o livro que mencionamos antes e que estava nessa representação, menciona que existia uma série de representações da escrita algâmica que era feita através da palma. Não eram representações em pedra ou em madeira, senão no próprio corpo, no nariz, na palma, nos dedos. Então, essa teoria de afirmar que essas escritas, essa linguagem de gestos ou mímica seria anterior, depois seria representada com marcas visuais resistendo isso. Outros autores posteriores só 15 minutos, vamos deixar os autores posteriores e anteriores, está claro a questão do modelo evolucionista, e agora eu queria apresentar André Pena, sempre fala que na Galiza por vezes encontramos a chave de alguns dos mistérios da celticidade, porque muitas das práticas que já não existem em outros lugares sim que estão aqui. Então, o meu estudo de campo realmente foi das marcas dos marinheiros da guarda. Quero relativizar as marcas dos marinheiros da guarda, não são as únicas marcas que existem hoje na Galiza, mencionamos antes as marcas de Murias de Rao, há uma série de trabalhos tecnográficos sobre como é Vilarinho, não é? A aldeia que foi também menciona o sistema que lá utilizavam para o gado, que era um sistema de marcas muito similares, e, quer dizer, é um sistema de... Este sistema que vamos apresentar não é só... Especialmente conhecido no caso da guarda, também de polva de Barcino, chamadas siglas poveiras, mas isto não são exceções, é a reca, não é? E no interior da Galiza há uma grande tradição também de uso destas marcas que hoje não vai dar tempo de falar, mas que é igualmente relevante. Este caso aqui é uma árvore genealógica de uma família, é um caso concreto, não é? E eu com quem conversei foi com Tito. Tito é um homem que agora é um marinheiro que agora terá 76 anos e foi o primeiro na sua genealogia que não utilizou a marca que teria que ter assumido. As marcas na guarda, na polva de Barcino e em outros lugares da Galiza tem paralelismos com a escrita lingüística em que há uma série de sememas que são as marcas bases. As marcas bases são uma série de formas simples, básicas, que no caso da polva de Barcino acho que são 22 formas e no caso da guarda são as sete formas. Chaman-se risco, cruz, estrela, pedra, linha, arpón, áncora, cálice, o 4, que é este aqui, o 4 invertido e a partir dessas marcas bases há uma série de afixos, de sufixos, de desinencias como na heráldica que o que facen é criar morfemas lexicais, dotan essas marcas bases de um significado. No caso da guarda, estamos falando de uma comunidade com aproximadamente 500 individuos que utilizavam estas marcas. e simplesmente por colocar um exemplo, temos aqui a primeira geração que estaria utilizando esta marca no fim do século XIX e a marca cada um dos filhos adiciona um pique e a marca vai se transmitindo. Acho que é visualmente bastante simples. Este sistema, se voltamos ao nosso exemplo do ciclo mitológico, no que com Luch recita Jacón ou uma genealogía dos futuros de Reina e Irlanda, este sistema o que consegue é representar o que nunca seria possível representar com a escrita alfabética. Existen outras escritas não alfabéticas ou lingüísticas como pode ser a notação musical, a notação matemática, os sistemas de anotação química ou biopolecular que com fórmulas gráficas muito simples ou relativamente simples conseguem representar informação que não seria muito difícil representar através da linguagem fonética, da escrita fonética. O que consegue por exemplo um sistema de marcas como o que hoje as pessoas lembram não estamos falando de um sistema morto se forem a guarda e falarem com os linheiros mais velhos eles vão saber qual é a sua marca qual é a marca de todos os membros da sua família e provavelmente qual é a marca do resto das pessoas com as que conviviram na sua fase de trabalho e o que consegue é identificar um indivíduo dentro da sua geração dentro da sua linhagem e dentro de uma comunidade extensa. Isto é o mesmo que conseguiam fazer essas placas de seixo do neolítico final no alenteixo e é um sistema que tem obviamente uma finalidade prática que é evitar conflitos porque no fim das contas quando se coloca o medalito com símbolos que identifican esse território como território do alinhagem o que estamos evitando é conflitos com outros individuos que é minimizar a incerteza nesta situación. Estas marcas conseguen o mesmo conseguen que estas marcas serán utilizadas na guarda e tamén outros lugares para marcar os apeiros as ferramentas as redes os remons as portas e do mesmo jeito do que é muito possível que todas estas marcas estão feitas em madeira ou corteza o qual só temos constância por exemplo de que estas marcas serán utilizadas em prácticamente todas as vilas costeiras galegas em bousas em cangas em baiona e no entanto não há nenhum registro destas marcas desapareceram temos constância por Santos Graça que recolheu que naquela altura nos anos 20 existia e hoje não existe nem memória nem objetos como estas marcas e o que eu quero implicar e sei que o que eu quero transmitir é que é muito probable e obviamente é um pouco a linha que eu gostaria de desenvolver que a escrita algâmica tanto dos usos que depois vemos nas suas representações já alfabéticas mas também nas representações mitológicas é que provavelmente nas suas origens não era uma escrita alfabética era uma escrita não linguística como as que temos hoje ainda vivas em muitas partes da Galícia era um sistema que permitia não só dar informação genealógica mas também informação histórica e muitos outros povos que utilizavam este tipo de escritas a marca é a marca corresponde-se com o nome do clã e também é uma forma é um instrumento mnemónico para lembrar as histórias as histórias associa-se à marca a marca é o que faz lembrar porque estamos no contexto de povos que primam a memória e primam a realidade a marca o que faz é lembrar a história a história mitológica a história das linhaxes então isto continua acontecendo porque este sistema de marcas o que por exemplo na guarda permite identificar mesmo não conhecendo um indivíduo se tu encontras um objeto na praia um remo com uma marca sabes identificar que esse objeto é do terceiro filho do neto do antepasado que for porque há uma compreensão do sistema então um sistema muito simples consiga dar uma informação enorme e é uma informação que nos colocamos no tipo de sociedades que estamos estudando neste contexto é uma informação muito importante informação genealógica entender o parentesco entre uns indivíduos e outros entender memorizar essas histórias essas genealogias é uma questão muito importante e cinco minutos é uma questão complicada falar do que então há um autor da Venezuela que se chama Landaguru e ele mesmo não entrando no fundo desta questão ele falava da distinção entre duas escritas uma é a que se chama escrita urbana e outra é a que se chama a escrita dos povos indígenas que também no contexto da América Latina são povos que são considerados ágrafos só passam a ter histórias só passam a ter essa condição quando adota o alfabeto latino obviamente pola contra o Landaguru estudando particularmente os guaios que é um pouco indígena da fronteira entre Venezuela e Colombia ele falava da escrita indígena na qual as marcas estavam ligadas ao território o território estava coberto de marcas qualquer pessoa que camine por lado de Alisa ou por igual vai encontrar petróglifos vai encontrar um território totalmente coberto de marcas e também não era só o território eram os próprios corpos das pessoas que estavam cobertos dessas marcas acerámicos testes e isso que conseguiera revelar nomes revelar sinalogias revelar narrativas históricas e também mitológicas e por la contra o que faz a escritura urbana a escritura digamos que trazem os romanos e os gregos e outros povos é que ela não articula significados é a articulação o que faz é desterritorializar os signos reducense esses signos são reducidos simplesmente a uma transcrição mecânica que não tem nenhuma correlação com o povo que os produz e de fato hoje a maior parte dos povos de fato estão utilizando a escrita que não é deles é uma escrita que se apropriou e no caso do Gano que provavelmente aconteceu foi que efetivamente com o contato com os invasores e com os contatos que houve com outros povos criou-se um alfabeto criou-se uma escrita alfabética a partir de um sistema prévio um sistema prévio que na Galícia hoje ainda está presente e também noutros lugares da Europa mas principalmente aqui e é um sistema que à vista por exemplo das placas de seixo do Algarve é um sistema muito antigo e que mesmo é um sistema que provavelmente tem as suas orixas remotas na própria forma na que os homínidos e não só os humanos começaram a elaborar as narrativas começaram a entender o conceito de narrativa os homínidos com freqüência eram cazadores e muitas vezes também eram cazados e um aspecto fundamental da existência e da sobrevivência era conseguir ler as pegadas os signos os pelos uma pegada ou uma rama quebrada e através desses signos silenciosos essas marcas silenciosas aparentemente irrelevantes os caçadores os nossos ancestros conseguiam reconstruir feitos tal animal passou por aqui estava doente ou estava em bom estado e foi naquela direção e depois continuou por aqui isso é o início da narrativa então é lógico é lógico que esses ancestros quando viram a necessidade de começar a recolher as suas próprias narrativas a ganhar essa autoconsciência da sua história do seu passado se recorresse precisamente ao sistema de marcas que é um sistema que possivelmente esteja nessas orícias da escrita ao gamin e bom peço desculpas mais uma vez pela por la por la organização o caos da apresentação confio em alguma ideia as ideias principais se conseguiram transmitir e estou aberto depois ao debate obrigado 10 minutos para intervenção antes de pronto então eu convidava-vos para dar a ida para dar a ida Obrigado.